E aí hoje nós vamos falar sobre rede e hierarquização urbana brasileira. Primeiro, a palavra rede. Realmente a palavra rede parece o emaranhado de fios, todos eles direcionados para um ponto só. Nós chamamos isso de rede. Chamamos de rede urbana. Dá aquela aparência como se fosse uma rede de pescaria, rede de pescador, a tarrafa. Quem já viu alguém fazendo a tarrafa, tem o ponto principal, de onde começa toda a tarrafa. Então isso é chamada rede. Então a humanidade, quando foi morar nos centros urbanos, passou também a ser desenvolvida com a chamada rede. Rede de urbanização, onde todos os entramanhados num conjunto urbano faz parte do contexto sobre quando estudamos população. E o que é hierarquização? Ó, hierarquização vem de hierarquia. Do mais importante ao menos importante. Então, quando falamos em hierarquia urbana, nós vamos ver as cidades mais importantes e aquelas menos importantes. Tá certo? Então bora aqui lidar a partir do momento com os conceitos. Como vocês estão vendo aí, gente, a maior favela do Brasil. A maior favela do Brasil é a favela da Rocinha. Todos, quem já foi ao Rio de Janeiro deve conhecer. Mas, professor, essa aí é a Rocinha, que todo mundo vê na televisão, justamente. Mas qual é a maior favela do mundo? A maior favela do mundo, ela fica na Índia. E a segunda maior favela do mundo fica no México. É a favela de Neza. Essas duas maiores, a da Índia e do México, juntamente com também a da Rocinha, faz parte de um conjunto de favelas espalhadas no mundo inteiro. Mas por que eu estou mostrando a imagem de uma favela? Porque o nosso contexto da história de hoje, da geografia, é falar sobre hierarquia, rede, função urbana, sítio urbano, conurbação, falar de megalópole, falar de vários conceitos que são fundamentais para finalizarmos o assunto sobre demografia. Então, entre os conceitos fundamentais, nós temos uma música muito conhecida de vocês todos, que é aquela do Zé Ramalho, que ele fala sobre a história de que trabalhou em várias construções, e que ele, ao final, muitas vezes, ele vai ser desrespeitado. Inclusive, até a filhinha dele está dizendo aqui, está vendo aquele colégio, moço? Eu também trabalhei lá. Lá eu quase me arrebento. Fiz a massa, pôs cimento, ajudei a rebocar. Minha filha inocente, vem para mim toda contente. Pai, vou me matricular. Mas me diz o cidadão, criança de pé no chão, aqui não pode estudar. Isso significa o quê? Que eles passavam necessidades. Então, naquele colégio bonito, naquele colégio, com certeza, pela história aí, é um colégio particular, aquela filha daquele cidadão que ajudou a construir o apartamento, ou o prédio, ou a escola, ou, inclusive, o próprio hospital, a ele também não se dá o direito de ir e vir. Então, nós mostramos que, no meio de um centro urbano, de uma cidade, nós vamos ver as desigualdades sociais. E é interessante essa música do cidadão. Preste bem atenção sobre como ele fala da letra de como ele trabalha a questão da desigualdade, da importância que ele, como trabalhador, ele teve para construir aquele determinado prédio. Está certo? Dá uma lidinha no texto aí e dá uma lidinha também, uma assistida no vídeo sobre o cidadão do Zé Ramalho. Então, gente, perceba na letra da música a presença das ambições capitalistas e os preconceitos, a questão dos transportes, que ele mesmo fala que, ao trabalhar, ele pega quatro conduções, duas para ir e duas para voltar. Ele também mostra a questão da exploração do trabalhador, da mão de obra, fala da questão sobre a possibilidade de ascensão para uma vida melhor. e aí não dão direito a ele. A verdade é que a cidade não para de crescer. A cidade sempre cresce. A cidade não para de crescer. A cidade só cresce. E com ela também cresce toda a experiência de um mundo melhor à busca através desse país, desse mundo globalizado. Para vocês terem ideia, cerca de 47% da população mundial vive nas cidades. Essa é uma estimativa de 2002, mas eu tenho uns dados que, segundo a ONU, até pela metade do século XXI, que é 2050, nós iremos ter mais de 60% morando nos centros urbanos. Ainda temos vários países no mundo onde a população não se concentra na grande maior parte no meio rural. Mas a grande maior parte dos outros países do mundo que atingiram o seu grau de desenvolvimento, passaram pela sua revolução industrial, fizeram seu contexto urbano cada vez mais ascendente, eles hoje são países urbanos. Por exemplo, o Brasil, que nós estudamos isso daí. No começo do século XX, o Brasil, a maior parte da população, vivia no rural. E só lá pela metade do século XX é que o brasileiro vai começar a morar nos centros urbanos nas cidades. Vai haver uma troca. Então, hoje, o Brasil, mais de 80% da população brasileira vive no meio urbano e menos de 20% vive no meio rural. Esse aí, gente, é um quadro, certo? Mostrando, principalmente, a taxa de urbanização do mundo. Quanto mais escuro, mais urbanizado a região se encontra. Então, se vocês prestarem atenção, gente, nós temos aqui o Brasil, nós temos a América do Norte, nós temos a Rússia, um pouco mais clara, mas olha aí como esse país aqui. Isso aqui, gente, isso aqui é o Oriente Médio, aqui a Austrália, nós temos a Argentina, o Uruguai, o Brasil é menos escuro do que a Argentina. Olha a Venezuela, como é muito escura. Então, a taxa de urbanização na Venezuela, comparado com o Brasil, é muito maior. Então, os venezuelanos são muito maiores do que o nosso território brasileiro. E olha aqui a Inglaterra, olha o Reino Unido aqui, se comparado ao Brasil. Olha a Suécia aqui, olha a Suécia também, muito escuro. Olha a Austrália, olha a Nova Zelândia, as duas ilhas que fazem parte do arquipélago neozelandês. Então, é dessa forma que a gente vê que, por exemplo, olha aí como é um vazio, a taxa de urbanização na África é muito pouca. Mas, professor, o que é que explica isso aqui? Desertos, questão dos fatores físicos naturais. Aqui nós temos o deserto Saara, meus filhos. Bem aqui nós temos o deserto do Kalahari, aqui em Nonsul, Kalahari, e bem o deserto do Saara. E aqui, professor, floresta, floresta densa, floresta equatorial, então essa área todinha é uma área de floresta na África. Professor, e por que é tão vazio populacional aqui na Índia e na China a taxa de urbanização? Ah, professor, mas a Índia não é o maior país populoso do mundo? Calma, não confunda número populacional com taxa de urbanização. E o que é urbanização? É o quantitativo de pessoas que habitam as cidades. Não esqueçam. Então nós podemos entender aqui que na Índia, por exemplo, grande parte das pessoas não habitam as cidades. São poucas cidades, como aqui em Nova Delhi, que é a cidade principal aqui na Índia. Inclusive, uma das favelas, nós temos a favela de Delhi. O outro conceito dentro de urbanização é que você não pode deixar jamais. O processo de urbanização é de se dar quando o percentual da população urbana supera a população rural. Lembra aquilo que eu falei na aula passada. É no meio urbano onde encontramos o espaço totalmente humanizado e dedicado às atividades dos setores principais, secundário e terciário. O que é o setor secundário? é as indústrias. Então, não podemos esquecer. Então, no meio urbanizado, nós vamos encontrar principalmente que setores da economia. O secundário e o terciário. Secundário, a indústria, terciário, comércio, bens e serviços. E o primário? Você não vai encontrar no meio urbanizado. Você não vai encontrar nas cidades o primário. Por quê? Porque o primário é a agricultura, é a pecuária, é o extrativismo. Então, vocês não vão encontrar isso no setor urbano. Na área urbana, vocês não vão encontrar o setor primário. Urbanização é a soma do percentual da população economicamente ativa do setor secundário e terciário, que superam, assim, então, o percentual da população economicamente ativa do setor primário. Então, atenção, urbanização não é apenas o crescimento de uma população de uma área em relação à outra, mas sim, vocês têm que levantar em consideração que o termo urbanização também implica dizer um estilo de vida marcado pelo quê? Pelas tecnologias, pela modernidade, decorrentes, assim, ao processo industrial. E hoje vivenciamos, né, e hoje vivenciamos o quê? Vivenciamos uma quarta revolução industrial, a revolução 4.0. Até a primeira metade do século XX, a população mundial estará, na maioria, vivendo nas cidades. É uma tendência que todos os seres humanos sejam praticamente cidadãos urbanos, pois, com o passar do tempo, a urbanização atingirá o limite e ela se estabilizará. Crescimento urbano. O que é o crescimento urbano? O crescimento urbano se dá desde que a população rural cresça em proporção igual à urbana, sem ultrapassar. Presta atenção. O que é o crescimento urbano? É quando tanto a população rural como a população urbana crescem juntas. Mesmo ainda poder ocorrer independentemente dos movimentos migratórios esse crescimento. Portanto, vocês não podem esquecer. Crescimento urbano é um conceito, outro conceito. Pode acontecer sem que necessariamente ocorra a urbanização. Por que, professor? Porque o crescimento urbano não tem limite. Então, não troque crescimento urbano com urbanização. Crescimento urbano é o total da população que cresce em ambos os dois meios. Tanto o rural como o urbano. E lembrando que o rural não pode ultrapassar o urbano. tá certo? Então, o crescimento urbano é isso. É quando os dois crescem juntos respeitando o passo de igualdade entre um e outro. Nós podemos classificar as cidades quanto à origem. Quanto à origem, nós podemos classificar as cidades de forma espontânea, aquelas que são de forma planejadas e aquelas que são de formas artificiais. A primeira ali, a de 1551, é a planta, é a cidade planejada que foi a cidade de Salvador em 1551. Se vocês, ali é o croqui, ali é o mapa da cidade que foi planejada no século XVI. em 1957, o plano diretor para a construção no Planalto Central brasileiro em Goiás, este aí é o plano diretor do que foi formado a cidade de Brasília, como vocês estão vendo, porque Brasília parece um avião. então se vocês entenderem o retrato de Brasília é um avião todo com as asas um eixo norte e o eixo sul do território de Brasília. E embaixo, veja aí que é um artificial, é uma forma artificial, ou seja, Brasília é uma cidade que foi artificialmente, de forma artificial, ela foi planejada, ela foi construída e depois foi ocupada. Quer ver uma outra cidade também de forma artificial que também ela foi planejada, essa cidade de baixo acho que vocês conhecem, quem já viajou para a Nova Jaguaribara, aquela água, aquele montão de água que vocês estão vendo ali, aquilo ali é o castanhão. Então, quem algum dia vocês forem, essa aqui é a praça principal da Nova Jaguaribara, foi uma cidade construída do zero, ela foi planejada, ela foi, e ela é considerada uma cidade ao mesmo tempo planejada e uma cidade artificial, porque só depois ela foi ocupada, tá certo? Diferentemente, por exemplo, de Salvador, diferentemente de Belo Horizonte, de Goiânia, até de Teresinha também, na Nova Jaguaribara, foi diferenciada. Quanto ao crescimento, nós lembramos, nós já falamos que a classificação das cidades podemos dividir, classificá-las quanto a sua origem, e agora, quanto ao crescimento, as cidades, elas crescem de duas maneiras, só existem essas duas maneiras, até então, ninguém inventou uma terceira. Quais são essas duas? Ou elas crescem no meio plano, ou seja, de forma horizontal, que se dá através do crescimento do sítio, nós vamos falar o que é sítio urbano já já, ou ela cresce para cima. O que é crescer para cima? Vertical. é a verticalização. Ou seja, os prédios. Quer ver um exemplo de verticalização? São Paulo. São Paulo é uma megalópole, é uma cidade que incorporou outras metrópoles, cidades vizinhas e metrópoles vizinhas, e lá em São Paulo não tem mais onde morar, então é crescer para cima, não é mais para os lados, porque não tem condições. Então, em São Paulo, capital, você vai ver um processo grande de verticalização. Você já presencia isso também aqui em Fortaleza, no nosso litoral de Fortaleza, você vê um processo de verticalização muito grande. O problema da verticalização, no nosso caso, é que ela funciona com uma barreira que não é natural, uma barreira que os ventos, ao chegar na orla marítima, eles barram ali, refrescam a classe rica e a classe pobre que mostra ao lado, por detrás daqueles arranha-céis, vive com calor. Por isso que é mais quente aqui na parte interna de Fortaleza e é mais frio de quem está lá na frente de Fortaleza. Você vive bem mediante o seu dinheiro. Isso é a melhor frase que a gente ouve nas nossas vidas. Quanto à disposição, vimos aí quanto à função, quanto à origem, quanto ao crescimento, agora quanto à disposição. Elas podem ser linear, ou seja, numa linha. Uma cidade, por exemplo, vocês devem conhecer Paraipaba. Quem um dia for a Paraipaba, vai ver que Paraipaba tem uma rua, uma avenida principal e a cidade foi crescendo ao passo dessa avenida principal. E o que acontece? Essa aí, a cidade de Paraipaba, ela foi construída de uma forma linear, em uma linha reta e as casas, os arrumamentos foram se dando a partir dessa rua principal. Outro exemplo aqui é das formas de disposição circulares. Ou seja, nós temos uma cidade formada com, por exemplo, França, Paris. Paris é uma cidade que ela é de forma circular. Nós temos o centro da cidade de Paris e toda a cidade ela foi sendo construída ao seu redor. Então, temos aí uma forma circular. São aquelas que se desenvolvem em torno de pontos-chave. Conceitos fundamentais de urbanização. Primeiro conceito, sítio urbano. O que é o sítio urbano? É o espaço físico construído em relação à geomorfologia, ou seja, a topografia, o relevo. Ou seja, é onde a cidade está localizada. É o assoalho da cidade. Por exemplo, quer ver um exemplo de sítio urbano? Guaramiranga. Guaramiranga é uma cidade localizada no sítio urbano, localizado no área de planalto elevado, que é o maciço de Maturité. Então, nós temos, por exemplo, Maturité, também é uma cidade onde o sítio é um planalto. Vamos aqui para uma cidade no Ceará plano. nós temos aqui, por exemplo, a cidade de Aracati. Aracati é uma cidade de planície, o sítio urbano de Aracati. O sítio urbano é onde ele se localiza no relevo. Fui claro? o que é situação urbana. Situação urbana é a posição que a cidade tem em relação a seus fatores geográficos ou naturais. Por exemplo, a situação urbana de Fortaleza, que são cidades próximas ao mar, nós temos no seu litoral várias cidades que são praianas, ou seja, de frente para o mar. Por exemplo, cidades que têm como por situação urbana um relevo alto com grutos. Nós temos aí Ubajara, a cidade de Ubajara. Cidade de Ubajara, a situação urbana dela tem como característica um planalto elevado. Outra característica aqui, a situação urbana é na cidade de Quixadá, que tem como referência a questão das pedras, dos monólitos, daqueles guinais, aliás, daqueles granitóis, que estão ali há mais de quatro bilhões de anos. Função urbana. O que é a função urbana? É o principal papel econômico que desempenha uma cidade. Vocês todos estão conhecendo a primeira lá de cima. quem já foi um dia à Aparecida do Norte em São Paulo? Olha aí. Essa aqui é uma cidade onde a função dela é a função religiosa. Então, quem um dia for à Aparecida do Norte vai entender da aula de geografia de hoje que a função dessa cidade é cunhamente religiosa. Nós, aqui embaixo, nós temos aqui a ABCD paulista, Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul e Diadema. Quando pegamos a cidade de Diadema, São Bernardo, Caetano e Santo André, nós temos aqui uma cidade industrial, uma cidade onde esse complexo de indústrias faz a função urbana deste território, de São Paulo. Outro exemplo é a cidade de Campinas, outro exemplo também é a cidade de São Carlos, lá em São Paulo, que a função dessa cidade é universitária, como também a cidade lá em Oxford. Também é uma cidade universitária. Brasília, por exemplo, qual é a função urbana? É administrativa, assim como Washington DC. O que é Washington DC? É District of Columbia, porque a cidade de Washington fica lá no outro lado dos Estados Unidos, fica no Oceano Pacífico. E do lado do Oceano Atlântico nós temos a capital Washington, porque fica localizada no distrito de Colômbia. E é lá que nós temos a capital dos Estados Unidos. As cidades, elas correspondem a um esquema hierárquico, existe uma obediência, existe uma forma que nós temos que analisar. Antigamente, até mais ou menos 1970, nós estudávamos a hierarquia urbana dessa maneira que vocês estão vendo aí. Como é que era isso? Era que nós tínhamos a metrópole nacional debaixo dela, tínhamos uma metrópole regional, debaixo da regional tínhamos um centro regional, debaixo do centro regional temos um centro local, e debaixo do centro local uma vila. Vocês estão vendo do menor para o maior, do menos importante para o mais importante. E veja que as setas, elas estão indo e voltando. Significa o quê? que existia uma questão de interdependência, ou seja, uns dependiam do outro. Uma visão dessa nós chamamos de visão clássica. Então, até mais ou menos isso aí, gente, lá no final do século XIX até depois da metade do século XX, lá em 1970, naquela época, vários autores obedeciam ser chamada esquema tradicional de hierarquia urbana, no qual os centros maiores, conhecidos como metrópoles, eles dominavam economicamente todos os centros menores. Inclusive, a metrópole nacional, para aquela época, dominava a regional e os centros, inclusive a vila também. A circulação tem grande importância no contexto geográfico. a mesma compreende homens e riquezas. Em termos de comunicação, são incluídos também os sons, a palavra, a imagem. Atualmente, com a chamada revolução técnico-científica, essa que nós estamos vivendo agora, a 4.0, tivemos um primeiro momento muito grande em sistemas de transporte e telecomunicações. Hoje você tem, gente, as redes, a malha virtual de internet das telecomunicações. Nós temos aí três balas correndo aí em segundos, em poucos minutos, aliás, de um lugar para outro, percorrendo grandes distâncias em pouco tempo. Nós temos aviões hoje que chegam a velocidade incrivelmente. E agora, gente, nós temos aí futuramente a possibilidade de habitarmos a viagens para a Lua, como já vimos aí, essa da Space Fox, por exemplo, que saiu agora, semana retrasada, houve de novo a troca de astronautas na estação espacial, ou seja, vai ter, o mundo está se transformando, então a gente vai ter que entender como as coisas vão se modificando cada vez mais. E devido a essas mudanças todas, essas tecnologias, esse encurtamento das distâncias, o tempo também diminuiu. E hoje você anda sempre com o relógio para contraliar você mesmo, você ter o seu inimigo maior do, hoje em dia, é o relógio. Então o tempo, ele é curto para nossas atividades. E assim, gente, essa questão onde o tempo se contraiu, ele possibilitou uma maior aproximação entre os polos urbanos, o rural, e, consequentemente, que originou uma moderna e revolucionária concepção da chamada hierarquia urbana. Hoje, não podemos mais pensar naquele esquema militar que nós vimos há pouco. Hoje, não podemos pensar mais naquela visão clássica. E hoje, o esquema, ele obedece uma hierarquia, mas olha como é que é o esquema hoje em dia. Olha como é o esquema de hoje em dia. Existe uma interação, existe uma integração e não somente a metrópole nacional é a mais importante. Não é mais assim. Existe, sim, hoje, uma interligação enorme entre os centros urbanos, se tornando também importantes. A nova concepção de hierarquia urbana entre as cidades e uma rede tem como propósito a substituição daquela visão clássica militar que eu mostrei há pouco. O que define a integração ou não das pessoas a essa moderna sociedade capitalista e a maior ou menor disponibilidade de renda e, consequentemente, a possibilidade de acesso a essas novas tecnologias, a essas novas formas de viver. Então, quem tem mais acesso, é claro, ela ganha mais importância, ela sobe na hierarquia e quem tem menos acesso a essas tecnologias, a essas novas formas de desenvolvimento, claro, elas ficam um pouco a mercer dos demais. Mas veja, olha aí como é que é o esquema que utilizamos e estudamos hoje em dia e vivemos um mundo assim hoje em dia nas grandes centros urbanos. Então, nós vivemos que existe uma integração entre as regionais, as metrópoles regionais, os centros regionais com centros locais e vice-versa e vice-versa também com a metrópole nacional, que depende de cada um deles. Muito legal. Outro conceito, gente, é chamado rede. Aquela introdução que eu fiz hoje na nossa aula, rede de pescar, a rede da tarrafa. Então, o que é uma rede urbana? É um conjunto, gente, de cidades que se interligam por meios das vias de transporte, das BRs, das CEs. Então, a rede urbana é essa que vocês conhecem que são interligadas pelas interestaduais, pelas intermunicipais. É através dessas infraestruturas na parte urbana, nas cidades, de interligar umas com as outras que nós vamos ver a chamada rede urbana. É a interligação através dos meios, dos arruamentos, das avenidas, das BRs, das CEs, etc. Conurbação. Conurbação se caracteriza quando temos a junção de duas ou mais cidades próximas. Quem já foi aí para o sul do território cearense conhece conhece muito bem um conjunto de cidades que foram e que estão cada vez mais se cornubando. Conurbano é a conurbação do que nós chamamos do centro localizado entre o Crato, Juazeiro do Norte e a cidade de Barbalha. É essa aqui que vocês estão vendo aqui. É a crá-jubar é a conurbação quando, repetindo, duas ou mais cidades próximas, elas acabam se juntando, como, por exemplo, São Caetano, São Atrandé, São Bernardo, Guarulhos, Osasco. Existe também quando duas áreas urbanas começam a se urbanizar e elas acabam se juntando, formando o centro, uma área chamada conurbada. Uma área conurbada. Por exemplo, Fortaleza, ela tem uma área cornubada com Marancanaú, com Calcaia, com Horizonte, com Pacajus, com essas cidades ao redor de Fortaleza, formam uma área cornubada. Então, essa área é o que nós entendemos como essa aglomeração urbana da junção entre duas ou mais cidades vizinhas. Metrópole. O que é metrópole? Metrópole vem de, dá uma palavra grega, chamada metrópolis, que quer dizer cidade-mãe. O que é metrópole? É a cidade principal. É onde tudo se começa, é onde tudo se inicia. Então, ela tem o maior poder de influência regional, podendo ser regional ou nacional. Como, por exemplo, São Paulo. São Paulo é uma metrópole nacional. E Fortaleza? Ela é uma metrópole a nível regional, dentro dos contextos, aliás, perdão, São Paulo é uma metrópole global e Fortaleza é uma metrópole nacional. E temos outras regionais. macrocefaléia. Cefaléia é dor de cabeça, não é? Não, não é essa dor de cabeça, não. Macrocefaléia, macro, quando aumenta, cefaléia urbana, corresponde a uma cidade, normalmente, uma capital de um país, com elevada concentração urbana em relação ao número de habitantes, superando duas ou mais vezes a população de duas cidades colocadas imediatamente abaixo dela. gente, vimos no Manual da Suíça da nossa aula a taxa de urbanização. Vimos que Buenos Aires, na Argentina, vimos que a Argentina tem uma taxa de urbanização muito maior do que o Brasil, né? Por isso que nós vemos lá que cidades como Buenos Aires, elas sofrem de um problema muito sério, que é a macrocefaléia urbana, a população causando muitos problemas sociais. Outra região também é a cidade dos Lagos, tá? Essa aqui de baixo, gente, é a cidade de Buenos Aires, essa cidade que vocês estão vendo, que é a Praça 31 de Março, bem ali, e lá em cima é a cidade de Lagos, olha aí, gente, olha essa cidade, gente, gente, é um absurdo uma cidade dessa que cresceu de forma desorganizada, desordenada, promovendo aí grandes problemas sociais e econômicos para os seus habitantes. Isso aí é exemplo de macrocefaléia urbana. Bicefaléia, veja as palavras, bi e macro. Bicefaléia urbana corresponde aos países onde duas grandes cidades, que são metrópoles, elas comandam uma rede urbana. E, gente, quando falamos em duas ou mais cidades que comandam uma rede urbana, nós no Brasil, eu tenho São Paulo, Rio de Janeiro, essas duas cidades aqui logo embaixo no canto esquerdo, temos São Paulo, Rio de Janeiro, nós temos Rússia do lado direito embaixo, esses castelos aqui são da Disney, não, isso aqui é a Rússia, Moscou, Estados Unidos, Nova York, Berlim, é na Alemanha, que estão aí do lado esquerdo logo acima. e nós temos o que é a megalópole, mega, é grande, polis, cidade, é uma grande cidade, é um termo utilizado para conurbação de metrópoles. Veja, conurbação nós já utilizamos daqui a pouco tempo, conurbação é quando duas cidades elas se unem, né? E o que é a megalópole? É quando duas metrópoles elas se unem. Olha aí que legal, né? Então nós temos aí entre as principais megalópolis do planeta Terra, nós temos aí lá nos Estados Unidos Boshua, né? Wash, que é Boston e Wash. Nós temos a região do Chipps, né? Que é Chicago, né? E Cleveland e Petersburg, que fica lá na região dos grandes lagos, né? Ao sul dos grandes lagos fica ao norte dos Estados Unidos, no noroeste, no nordeste, aliás, dos Estados Unidos, com mais de 50 milhões, milhões de habitantes. Nós temos Ball, Wash, né? Boston, aquele litoral do Atlântico. Nós temos aqui embaixo a cidade, né? De Washington, que está debaixo da palavra New Jersey, né? E, aliás, de Baltimore, né? E lá em cima, do lado da palavra megalópolis, Boshua e Chipps, nós temos Boston, né? Que fica logo no litoral, que está debaixo da palavra New Hampshire, Shire, tá? Então, Boss, Wash, Chipps, são as megalópolis, né? Do globo terrestre, localizadas nos Estados Unidos. Outra, também nos Estados Unidos, é Sun Sun, que fica na costa oeste norte-americana, que é a cidade de São Francisco, Los Angeles e San Diego, né? Então, essas aí, gente, é que fica no outro lado dos Estados Unidos, né? Fica justamente na Califórnia, né? Nesses territórios que correspondem à Califórnia. nós temos aí umas cidades que são conurbadas, formando assim uma megalópole. Temos também no Japão, tá? A grande megalópole de Tokaido, que mistura aí as cidades, né? De Tóquio, Nagoya, Osaka e Kiyotokobi. Tá? Então, essas cidades, né? Nós temos aí como uma megalópole japonesa. Na França, aliás, na Alemanha, indo, inclusive, até a Holanda, nos Países Baixos, né? Nós temos a regidão da Renânia. Por quê? Por conta do Rio Reno, tá? Por conta do Rio Reno, que une essas cidades, formando aí uma megalópole chamada Megalópole-Renânia. E no Brasil, gente, nós também temos a nossa megalópole brasileira, não é só Estados Unidos, não é só outros países, mas o nosso país também tem, né? A megalópole do Vale do Paraíba, né? Não tem nada a ver com o Nordeste. É o Sudeste mesmo, tá? Onde nós temos a união, né? Dessas duas grandes metrópoles brasileiras, São Paulo e Rio de Janeiro. Tá? Nós temos a nossa megalópole também. Tecnopolos, Megacidade, Cidade Global, cara, muito legal isso aqui falar pra vocês. E no Zizio, tá certo? No Vale do Sistio, é de extrema importante para a tecnologia do mundo, porque é lá onde se pensa, tá? Essas maiores indústrias, né? E também o Parque do Tissukuba, no Japão, é um Tecnopolo também. Megacidade, o Domo já tá dizendo, né? É uma cidade que tem um grande baseado número de quantitativos, ou seja, cidades do ponto de vista de quando se esquecer, segundo a ONU, possui uma população igual e superou 10 milhões de habitantes. Portanto, o conceito de megacidade não envolve os aspectos ligados ao poder político nem econômico. E o que são cidades globais? Cidades globais, elas são consideradas de forma qualitativa e não quantitativa. Cidades globais, remontam a ideia do maior número da questão econômica, das questões de redes de informações e da concentração do poder mundial. Então, nem toda megacidade, ela é uma cidade global. e nem toda uma cidade global, ela é uma megacidade. Tá certo? Entre as cidades globais, nós temos São Paulo, que é uma cidade global, né? Nova York, Tóquio, Paris, Londres, Chicago, Rotterdam, na Holanda, né? Conforme a Alemanha. Então, gente, nós temos aí, principalmente, esses conceitos que estamos estudando, finalizando aí a nossa aula de hoje.